Vasco tenta volante Jailson do Palmeiras por empréstimo, mas o Verdão, por alguns motivos, ainda segue sem dar prosseguimento ao interesse carioca. Vem comigo! Pessoal, ó, já deixa o seu like aqui no canal do Facincane, não se esqueça disso, por favor, se inscreva se ainda não está inscrito, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela audiência que vocês têm me dado nessas últimas semanas, ó, ative o sininho de notificações, porque quando você ativa o sininho de notificações, automaticamente você é avisado cada vez que eu postar um conteúdo aqui no canal pra vir aqui interagir, comentar, a sua participação é fundamental pro crescimento desse nosso espaço, ó, também me siga aqui no Instagram e não se esqueça disso também, arroba Felipe com dois pês Facincane, por lá eu posto vários outros conteúdos do Verdão pra sempre te deixar muito bem informado, e se você gosta do meu trabalho também, ó, não esqueça de me seguir aqui, ó, no arroba Placar TV, a revista Placar que agora virou um canal de YouTube, pessoal, com vários conteúdos diários, com muitos vídeos, shorts, uma programação imperdível pra sempre te deixar muito bem informado do que acontece no mundo do futebol, e o melhor de tudo, hein, com baita de um programa de segunda a sexta pra vocês acompanharem, hein, opinião Placar, de segunda a sexta, onze e meia da manhã, eu tô nessa, hein, debate, informação, opinião, muita interatividade, o melhor de tudo, descontração, eu, Fábio Sormani, Flavinho, Leandro Queçada, Bernardo Ramos, vem com a gente, não se arrependa, vem aqui seguir o nosso programa que está quebrando recordes de audiência, tá bom, pessoal? Mas vamos lá, esse vídeo hoje é pra falar de mais uma possibilidade de saída de um atleta do Palmeiras, muita gente, ó, de olhos abertos, alguns jogadores do elenco do Verdão que seguem lá desvalorizados, sem muito espaço, que poderiam ser valias, né, pra esses grupos que tentam a contratação desses atletas, mas o Palmeiras segue, ó, dificultando as saídas de alguns jogadores, né, o Abel, inclusive, falou isso depois do jogo contra o Fortaleza, muitos zeros, né, muitas propostas têm chegado pra balançar com a cabeça dos atletas, como eu trouxe com exclusividade aqui, não só na Placar TV, mas também no canal do Facincan, né, proposta do Krasnodar da Rússia pelo zagueiro Luan, proposta que foi deixada de lado por parte do Palmeiras, o Alnasser, que tentou de tudo pra levar o Gustavo Gomes, também o futebol do Oriente Médio, pra cima do Veiga, do Zé Rafael, do Rony, enfim, os caras com muita grana, mas o Palmeiras dificultou. Até agora, ninguém saiu tirando o Tabata, o Navarro e o Giovani, que infelizmente se machucou quando foi vendido para a equipe do Alçade e do Catar. Mas o fato é, ainda outros jogadores despertam atenção do mercado. E o pior de tudo, o que o Palmeiras mais precisa nesse momento, quer contratar jogador, quer repor peças, o tal do camisa 5, cadê o substituto do Danilo, cadê o substituto do Scarpa? Nada! O Palmeiras segue tomando portada atrás de portada na cara. Tudo que o Palmeiras tenta de contratação, ninguém abre qualquer tipo de possibilidade de chegada e justamente por isso que o Palmeiras também, dessa forma, não quer mais que nenhum jogador saia. Só que esse nome em específico é um atleta que passa muito mais por baixos do que altos no elenco. Apesar de ter moral com os jogadores, a torcida não quer vê-lo pintado de ouro nas alamedas do Allianz Parque. A imprensa também entende que é um jogador que não tem condições de jogar com a camisa do Palmeiras. E como ele tem contrato até o fim do ano, por que não tentar fazer um negócio que seja benéfico para o Palmeiras, para o jogador, para quem quiser contratar o atleta? O Palmeiras abre espaço no elenco até inclusive de salário para, obviamente, buscar uma outra alternativa de mercado. Eu falo do volante Jailson que tem interessado ao Vasco nas últimas horas, mas também vou explicar os motivos que fazem o Palmeiras ainda não ceder para qualquer possibilidade de liberar esse jogador ao Clube Carioca. Então fique ligado aqui comigo no canal do Facincane, que tem apoio da Joma. Joma está aqui, estou vestindo a camisa da Joma, essa aqui do CSK da Rússia, que está em promoção lá no site da Joma. Esse é o meu recado hoje. Várias camisas da Joma em promoção lá no site dos caras. E usando esse cupom FACE20, você tem 20% de desconto na aquisição dos seus produtos por lá. Então passe lá no site da Joma, camisa do CSK, do Vigia Real, do Torino, da Atalanta, várias, várias, várias em promoção para você ampliar a sua coleção de camisas. Chuteiras para jogar futsal, para você jogar o seu futebol de campo, tênis para você correr, para ir para a academia, roupas para o seu dia a dia, tudo lá no site da Joma com quem é de estoque. Passe lá, use esse cupom FACE20, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Assim como, ó, passe lá também no site do Chef Bob, se você tem um pet, cão ou gato. Ele precisa de uma alimentação com acompanhamento de nutricionistas e veterinários, ele pode ter uma intolerância à ração, ele tem algum problema gástrico, precisa sair da ração para alimentação natural. Fale com o pessoal do Chef Bob, que com esse cupom aqui, ó, FELIPE10, você tem 10% de desconto na aquisição dos seus kits, que são baratinhos e o melhor de tudo, com desconto, fica ainda muito mais acessível. Dê longevidade e qualidade de vida para o seu pet, assim como, ó, valorize os seus palpites aqui na KTO, hein, pessoal? A melhor e com mais credibilidade, casa de apostas aqui do Brasil. Curte fazer uma fezinha? Acredita numa reviravolta no Palmeiras da temporada? Acredita no verdão na Libertadores contra o Atlético Mineiro? Então, ó, já comece a fazer a sua fezinha lá no site da KTO a partir desta semana. Se for a sua primeira visita por lá, inclusive, você tem 20% de freebet na sua primeira aposta até R$100, usando esse cupom FACINCA. FACINCA é o cupom para você se consagrar lá no site da KTO. Passe lá, não se arrependa, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem com as melhores odds do mercado. Mas é o seguinte, a pedido do técnico Ramon Dias, apesar de já ter comprado um jogador que, no caso, é desta posição, o Gary Medel, experiente, que já, inclusive, até estreou, capitão da equipe para o Vasco, o Clube Carioca quer ter mais uma opção de primeiro volante de marcação. O nome observado com muito carinho do volante Jailson, tá? O Jailson é hoje a última opção do Palmeiras, tudo bem que até entrou no finalzinho do jogo contra o Fortaleza. É um atleta que foi tentado aí ser utilizado com um pouquinho mais de oportunidade, não conseguiu render. Quando jogou como titular foi uma decepção ao torcedor, muito mal dentro de campo, passou por problemas físicos, lesões recentes. Não consegue, não tem condições de ganhar essa confiança necessária para jogar com a camisa do Palmeiras, né? Ele tem contrato até o fim do ano, não ganha mal, obviamente que isso é impeditivo para alguns clubes fazer algum tipo de proposta. Mas o Vasco está desesperado nesse momento. O Vasco está lutando ferrenhamente contra o rebaixamento. Está lá nas últimas posições do campeonato e precisa reforçar esse elenco, dando nessa janela de transferências a sua última cartada ou as últimas cartadas para tentar dar ao técnico Ramon Dias mais algumas opções. O nome do Jailson foi aprovado por lá, mas o que aconteceu que até agora a negociação não saiu do papel? Sendo que é um jogador que não tem muito espaço com a camisa do Palmeiras, o jogador está desmotivado, o jogador obviamente quer buscar novos áreas que eu sei dessa informação e ao mesmo tempo o contrato dele termina no final do ano. Não será melhor para todo mundo compor um acordo e liberar o Jailson? Para o Palmeiras, não. Primeiro, porque o Abel não quer se desfazer de um jogador de uma posição que mesmo não tendo tanta moral assim com a torcida e obviamente com essa confiança e nem muito com o treinador, o Jailson ainda é uma peça de uma função que o Palmeiras precisa contratar o jogador. Então enquanto, e o Palmeiras tem agora pouco mais de uma semana, não comprar um atleta para essa função de primeiro volante, o Jailson não vai ser liberado. Já começa por aí. Segundo ponto, o Vasco ofertou ao Palmeiras dividir a responsabilidade do pagamento de salário até o fim do ano. O Palmeiras não topou. Ou é algum empréstimo com valor de compensação, porque como no fim do ano o atleta fica sem contrato e aí ele pode acertar em definitivo com qualquer outro time. Ou isso é colocado no papel com algum valor para o Palmeiras ter um ganho em cima do Jailson e também pagamento integral de salários, ou então também não tem negócio. E um terceiro fato, que também mudou algumas opiniões dentro do Palmeiras. O Jailson é um jogador querido pelos principais atletas do time. Rafael Veiga, é o Rafael Veiga, ele mesmo, veio depois do jogo contra o Fortaleza dar moral para o Jailson. Falou que é um dos melhores jogadores nessa posição com que ele já enfrentou. Diz que nos treinos é impossível passar pelo Jailson, que é um cara que dificulta muito para ele, que é um cara que merece mais cuidado, mais carinho, que é muito bom, etc. Então, essa visão do grupo faz com que o Palmeiras sinta que é um jogador que em algum momento possa novamente tentar se desabrochar com a camisa do Palmeiras. Então, são três fatores que nesse momento dificultam a possibilidade do Jailson sair da equipe, em especial para o Vasco da Gama, mesmo sendo um Vasco que nesse momento não rivaliza com o Palmeiras esportivamente no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras briga na parte de cima da tabela, o Palmeiras ainda está na Libertadores, o Vasco infelizmente numa outra realidade, brigando contra o rebaixamento. Mas a proposta do Vasco ainda foi insuficiente. A proposta que o Vasco fez ao Palmeiras foi pagar parte dos salários, ter o Jailson até o final do ano. Só que como o contrato dele termina no fim do ano, o Vasco pagaria metade dos vencimentos e depois poderia ficar com o jogador em definitiva, até porque o Palmeiras não tem interesse, até onde eu sei, de renovação de contrato com o Jailson. Então, para tentar valorizar a situação, o Palmeiras deu ao Vasco essas possibilidades. Tudo bem, vocês querem o Jailson? Paguem alguma coisa. Segundo ponto, esperar o Palmeiras contratar também o primeiro volante. E terceiro, além de pagar alguma coisa, se quiser por empréstimo também, pague o salário integral do jogador. E isso, claro, afastou o Vasco nessas últimas horas do negócio. Ele está sacramentado em definitivo que o Jailson fica no Palmeiras? A ver, a gente sabe que futebol é cíclico, mas nesse momento, enquanto o Palmeiras não contratar um primeiro volante, que está difícil, a história do Aníbal Moreno. Abel ligou para o jogador, pela segunda vez o atleta vai ficar fora de um jogo do Racing. Estão dizendo que é por causa de uma lesão. Eu sei que não é bem assim, o atleta pediu para ser negociado com o Palmeiras. A questão é que o Racing não quer fazer o negócio pelos valores ofertados. O Palmeiras bateu na casa nos 7 milhões de euros. O Racing não quer, quer pelo menos 8 milhões de euros limpos na mão para liberar o jogador. E isso condicionaria com o pagamento de impostos e algumas coisas com encargos, num valor que poderia chegar até 11 milhões de euros. O Palmeiras não quer despender um valor tão grande. Essa é a única história que está travando a negociação. O Racing sabe que o atleta quer sair, justamente para o Palmeiras. Já conversou com a Bel, está tudo alinhavado, tudo certo, mas cadê o Anderson Barros para convencer o presidente do Palmeiras que foi lá passear nos Estados Unidos nesse último final de semana em meio a esse turbilhão, essa necessidade do Palmeiras inverter o mercado a seu favor. Que coisa, que crise do Palmeiras. Então se não contratar o primeiro volante, esse nome é por enquanto e segue sendo em pauta o Aníbal Moreno, nada de saídas, nada de, por exemplo, o Vasco ter o Jailson como opção ainda nesta janela de transferências.